E hoje saímos dos problemas ambientais. Vamos agora para as soluções e vamos falar da resiliência e adaptação às mudanças climáticas. Vamos ouvir o testemunho especial do Parque Nacional da Gorongosa. Vamos ouvir a Larissa Souza, que é representante deste parque. Eles têm estado a fazer uma série de atividades com vista à resiliência e adaptação. Mas, claro, vamos ouvir também um outro testemunho. Lá de Soufala, representante do governo, o amostra-sobrinho, vai nos trazer a experiência da beira. Como a beira tem se adaptado? Como é que olha a questão da resiliência? Já sabe que tem motivos mais do que suficientes para ficar aí conosco. Até já! Adaptação e resiliência no contexto das mudanças climáticas A adaptação às mudanças climáticas pode ser entendida como uma série de respostas aos impactos atuais e potenciais de mudança do clima com o objetivo de minimizar possíveis danos e aproveitar as oportunidades potenciais. As mudanças climáticas estão causando alterações na Terra que vão dificultar a vida do ser humano no planeta. O termo mudança climática faz referência à variação do clima em escala global ou regionais ao longo do tempo. Pequenas ações do dia-a-dia ajudam a reduzir os impactos das mudanças climáticas sobre a Terra. Primeiro, evitar o uso do plástico. Segundo, buscar formas alternativas aos combustíveis fósseis. Terceiro, reduzir o uso do carro para se deslocar. E o quarto, consumir produtos sustentáveis. E já sabe que chega aquele momento que nós precisamos entender alguns elementos. Agora, a seguir, no glossário. Até já! Combustíveis fósseis. São combustíveis formados por meio de processos naturais, como a decomposição de organismos mortos, como a decomposição de organismos mortos soterrados. Os combustíveis fósseis contém alta qualidade de carbono, usados para alimentar a combustão. Produtos sustentáveis. São aqueles que apresentam o melhor desempenho ambiental ao longo do seu ciclo de vida. Com função, qualidade e nível de satisfação igual, ou melhor, se comparado com um produto padrão. E para testar o teu conhecimento, chega o nosso momento especial. O quiz, agora a seguir. Até já! Sabia que a queima de combustíveis fósseis e as mudanças no uso da terra, incluindo o desmantelamento, o uso de fertilizantes e agrotóxicos, as queimadas e outras práticas agropecuárias, são as principais fontes de gás estufa. E agora, chegou aquele momento em que nós vamos ouvir a experiência da Gorongosa. O Parque Nacional da Gorongosa tem estado a fazer uma série de atividades, principalmente olhada para a restauração, pensada na resiliência e adaptação às mudanças climáticas. Já sabe que está imperdível. Fique conosco e até já! Olá a todos! Chamo-me Larissa Sousa, sou moçambicana e sou formada em gestão de negócios. Trabalho na conservação há sensivelmente cinco anos e é com muito prazer e orgulho que faço parte dessa maravilhosa equipe de Changemakers. A conservação pode ser feita de várias formas, mas nós, na Gorongosa, trabalhamos junto às comunidades para fazer uma conservação mais sustentável. Veja como nós fazemos! Decretado como Parque Nacional em 1960, a Gorongosa tornou-se rapidamente um destino lendário de safários. repleta de vida selvagem, era conhecida como o Serengeti do Sul. Mas tudo isso foi perdido numa geração de conflitos. Hoje, graças aos anos de trabalho de uma equipa dedicada, a Gorongosa é um dos projetos de restauração mais bem-sucedidos de África. Agora tem 100 mil já, pensa! Com mais de 100 mil animais de grande posse, o parque é novamente um destino famoso de ecoturismo. Hoje, porém, a Gorongosa é um parque nacional muito diferente. Somos guiados pelo princípio de que a conservação da natureza e o desenvolvimento das comunidades devem andar juntos. Isto cria um ciclo virtuoso. Um ecossistema próspero que oferece benefícios sociais, econômicos, culturais e espirituais às pessoas da Gorongosa. E, em troca, elas tornam-se administradores ambientais. As sementes de um futuro mais sustentável já estão a ser plantadas. O nosso projeto de café na Serra da Gorongosa oferece aos agricultores um meio de vida melhor e restaura uma preciosa floresta tropical. O nosso projeto de mel ajuda os apicultores tradicionais a melhorar o seu mel e a proteger os polinizadores dos quais dependemos. Todo este trabalho está a ser feito a olhar para o futuro porque a diversificação é uma das chaves para a resiliência nos próximos anos. Em março de 2019 fomos lembrados de quão desafiador o futuro poderá ser e de como todos estamos interconectados. Após o ciclone Idai, a equipa da Gorongosa entregou comida a mais de 30 mil pessoas. E o parque absorveu a água das cheias equivalente a 800 mil piscinas olímpicas O ciclone Idai ensinou-nos o verdadeiro valor de locais selvagens intactos como a Gorongosa. O parque faz parte de um mosaico de áreas protegidas que se estende desde a Serra da Gorongosa até ao delta do rio Zambeze. Em conjunto, esta vasta região selvagem de reservas, florestas e áreas de conservação comunitária pode fornecer os serviços ecossistémicos de que as pessoas precisam para progredir e prosperar no futuro. mas a prosperidade começa com a paz e a Gorongosa também participa neste processo. Em agosto de 2019, o governo de Moçambique e a Renamo assinaram um acordo de paz no parque. e ajudaremos ex-combatentes a começar uma nova vida por meio do programa Clubes da Paz. Em tudo o que fazemos, acreditamos que as mulheres devem ter um papel preponderante na formação do futuro da Gorongosa. Formamos as primeiras fiscais da história da Gorongosa. Empregamos uma nova geração de mulheres cientistas moçambicanas e o nosso programa Clubes de Raparigas visa manter as raparigas na escola, dando-lhes o direito humano básico à educação e oportunidade de seguir os seus sonhos. Obrigado ao governo do Moçambique, aos nossos parceiros e às pessoas da Gorongosa pelo seu apoio duradouro. E quando em março de 2019 sentimos em primeira mão os efeitos das mudanças climáticas, foi uma grande chamada à atenção para todos nós e nos mostrar que isso é real e temos que mudar. A Gorongosa foi um dos caminhos da tempestade e com ela trouxe muita destruição às comunidades locais e as deixou-as sem nada e por isso temos que mudar e nos adaptar. Ora vejamos. Então as medidas de adaptação baseiam-se na redução da vulnerabilidade aos efeitos das mudanças climáticas. Na Gorongosa entramos em ação logo após o ciclone. A nossa equipe inteira se virou ajuda humanitária. entregando rações alimentares de emergência e de primeiros socorros às comunidades em apuros. Foi uma oportunidade para mostrarmos a nossa solidariedade e empenho para com os nossos vizinhos. Cada um deu o seu todo para ajudar como podia e nisso os cientistas também não pararam e eles puderam estimar que o parque absorveu água equivalente a 800 mil piscinas olímpicas. E até então tivemos mais ciclones. Especialistas dizem que com estas mudanças isso significa que teremos mais desastres naturais cada vez mais intensos no futuro. E para sobrevivermos precisamos estar prontos para nos adaptar e sermos mais resilientes. E para nos adaptarmos e ficarmos mais resilientes decidimos em parceria com o USAID construir 60 infraestruturas escolares resilientes nas comunidades locais. Estas projetadas para resistir a tempestades como o IDAI. De maneira crítica essas infraestruturas podem se tornar abrigos comunitários no caso de uma crise como o IDAI. Um lugar onde as pessoas podem se reunir e obter assistência. Então temos que ter a natureza como o nosso maior aliado contra essas mudanças climáticas. Então soluções baseadas na natureza são uma das ferramentas mais poderosas que dispomos para mitigar o impacto dessas mudanças climáticas. E temos que começar agora. E por isso em 2010 o governo de Moçambique decidiu declarar a Serra da Gorangosa como uma área de conservação. E para nós podemos começar o projeto de café como o reflorestamento. Isso porque as árvores dão-nos muitos perifícios. Estabilizam o solo para reter águas, evitam molidações, protegem-nos contra os ventos fortes, dão-nos sombras e alimentos e armazenam o carbono. Ora vejamos. Perdemos muitas árvores na montanha durante a limpeza dos solos para a agricultura. Então para fornecer aos agricultores uma alternativa mais sustentável, estamos a ensiná-los a cultivar café. E porque o melhor café é cultivado sobre a sombra, eles podem fazer tudo isso no meio de uma floresta próspera. sendo assim uma perfeita combinação para as pessoas e natureza coexistirem. Todos temos que aprender a viver de forma mais sustentável, mais em harmonia com a natureza. Precisamos da natureza e a natureza precisa de nós. Estamos juntos nisso. Temos que adaptar e mudar. Todos nós podemos ser agentes de mudança. Obrigada. Temos que plantar espécies nativas para ensombrear plantas do café. Quando eu first came back here there were maybe two trees. As far as coming back to life. Tirei o patágio de café no tonel, dinheiro, no tonel, no tonel, no tonel, no tonel. Oi! 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 Esse projeto vai nos ajudar muito a coisa. Usando a qualidade specialidade de café nós podemos criar um muito link em termos de benefícios ambientais e os benefícios da comunidade themselves. de café e de café de café e de café de café de café e é um paraíso. Grongosa, oi! Oie! Oie! Grongosa, oie! Telefantes são animais completamente extraordinários. Toda a complexidade social, inteligência, memória... Isto tudo para mim é muito fascinante. A população de elefantes está a diminuir drasticamente em todo o mundo. É uma urgência ajudar nessa causa de conservação. Porque eles são como se fossem, nós chamámos de engenheiros do ecossistema. Eles deixam caer as árvores. Permitem que haja formação no solo. Se o nosso ar é puro, é também graças a esse elefante. E claro, o testemunho da Grongosa não nos deixa dúvidas. Há um trabalho a ser feito e que está a ser positivo para a adaptação às mudanças climáticas. Vamos para um curto intervalo, o tempo de beber uma água e voltamos já já. Até já! Tchau! 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 ouvir a experiência fantástica da Beira, que é para nós, em Moçambique, uma daquelas experiências que nós sabemos que nos vai dar elementos mais do que o suficiente para perceber a resiliência e a adaptação às mudanças climáticas. Agora, a seguir, vamos ouvir o representante do governo de Sofalo e vai nos contar a experiência da Beira nesta questão da resiliência e adaptação. A Beira passou pelo IDAI e logo agora seguir o Xalana. Temos mais do que elementos para ficarmos atentos e aprender com esta boa experiência. Já sabe, fique conosco. Até já! Hora viva, caros telespetadores. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite. O convite que efetivamente foi endereçado para falar sobre a resiliência da cidade da Beira. Cidade da Beira como um espaço geográfico, como um local que efetivamente tem sofrido vários embates dos fenômenos naturais. Tive a felicidade de experimentar os vários momentos que estes fenômenos todos passaram por aqui. Tanto IDAI, Xalane, Eloise. Onde deu para notar que efetivamente desenvolvemos uma capacidade de resiliência. Foi um conceito que nós tivemos a oportunidade de nos cruzar com ele. Logo depois do IDAI, estando aqui, na verdade, tínhamos que ouvir tudo de um pouco. Tirar esta expressão da oralidade para a prática. Conseguimos efetivamente experimentar tudo isso. Dizer que é preciso reconhecer que no ciclo no IDAI fomos todos informados, tanto pelos órgãos do governo, pelos órgãos de comunicação social. A informação circulou nas redes sociais, sobretudo até as várias formas de se comportar em situação de fenômeno de gênero. Há que reconhecer que, na verdade, podem ter existido algumas pessoas que não assumiram, até menosprezaram o fenômeno, mas que, pronto, a consequência é tudo o que nós vimos. Agora, é preciso também reconhecer que, na altura que o IDAI passou, provavelmente as nossas infraestruturas podiam não ter sido tão resilientes como se prevê ou como podia ser, porque, na verdade, estando numa localização geográfica como essa, abaixo do nível de água, com certeza podíamos ter infraestruturas melhores e que podiam suportar todo tipo de fenômenos. Sobretudo, entre estes outros fatores que foram levantados, várias e outros que foram levantados, há que reconhecer que, na altura em que o IDAI passou, nós estávamos menos preparados. Em algum momento também não acreditávamos muito para algumas pessoas, porque, também não é o caso de não acreditar, porque essa questão de informação, às vezes, não chega para todos ao mesmo tempo. Podia acontecer que, para algumas pessoas, não tinham informação, e para umas, tinham informação em tempo. Então, penso que há que reconhecer que, provavelmente, não estávamos devidamente preparados e que, também, não tínhamos construções, efetivamente, resilientes. Isso há que reconhecer. O IDAI passou, tivemos a situação que, acho que experimentámos tudo o que tivemos, experimentámos um grande colapso, um colapso que eu sempre digo que a população da Beira experimentou e sentiu na pele. Foi não ter, em simultâneo, corrente elétrica, não ter as redes de comunicação, não ter uma via rodoviária que pudesse trazer apoio à cidade da Beira. Estes três elementos tornaram-nos uma ilha naqueles fatídicos dias que nós ficámos aqui na cidade da Beira, porque as nossas famílias, todos os cantos do país, não sabiam o que estava aqui a acontecer. Então, tudo isso, mais alguma coisa, fez-nos tornar um pouco mais, um pouco mais fortes e experimentar momentos de colapso e de insegurança. Porém, outro aspecto importante que se desenvolveu foi a solidariedade. A primeira coisa que se viu foi a solidariedade nos bairros, nos bairros residenciais, entre casas, as estradas, todas elas barradas por árvores, era a vizinhança reunida, unida. Não havia a ideia de que pronto, esse é um assunto e eu não vou entrar, não. Era só sair, perceber que não, esta é uma situação de todos nós. Fomos encontrados, não de surpresa, mas não contávamos com o impacto que este fenômeno ia dar. Sobretudo, foi o IDAI. No IDAI, aprendemos um pouco de tudo. Aprendemos a receber grandes organizações internacionais, a receber também órgãos de comunicação social que nunca tinham passado em lugar nenhum no nosso país, por aqui passado. Nós participamos em vários movimentos de solidariedade e de voluntário, de maneiras a acolmatar as necessidades que nós tínhamos. Há que reconhecer aqui que a palavra resiliência foi a mais ouvida aqui entre nós. Usou-se em várias áreas. Resiliência na saúde, resiliência na educação, resiliência na agricultura, resiliência nas obras públicas. A palavra resiliência tem contexto, resiliência nas artes e culturas, resiliência no turismo. A palavra resiliência nós ouvimos logo após o IDAI. fez-nos crer e tentamos buscar mais informações de forma, em áreas, para efetivamente iremos em encontro desta palavra de forma prática. E foi isso que aconteceu, porque as pessoas começaram a perceber, não, resiliência nas obras públicas, é esta, esta, aquela situação, as casas têm que ter essa construção, as coberturas devem ser esta, esta, aquela. Há que reconhecer que algumas famílias não têm condições para isso, mas não deixaram de ter informações técnicas com as equipes que trabalhavam, com as equipes que trabalhavam nestas áreas, para efetivamente poder apoiar a população a ter residências resilientes. Surgiu o processo de reabilitação, sobretudo, começaram a fazer as reabilitações algumas pessoas de forma individual, outras pessoas organizadas de forma coletiva, a ideia de vamos ajudar esta família, depois passamos por ali. Existem várias maneiras de se recompor, mas há que perceber que a primeira recomposição, a primeira fórmula foi individual, particular, tomar conta que não, eu é que tenho que avançar. Se for existir um apoio, se for existir qualquer coisa, vai chegar, mas eu tenho que avançar. Então, foi essa atitude que muitas das pessoas tiveram, sobretudo com o apoio, o aconselhamento do governo sobre os passos que se deviam tomar, o que se devia fazer, daquelas coisas que eu dei sobre o conceito, o conceito de resiliência em várias áreas, e os conselhos apoios que nós tínhamos para que, na verdade, conseguíssemos se restabelecer. Passou o tempo que passou, aí veio o xalano, um temporal, que veio mais ou menos experimentar como é que nós estávamos, o que é que se verificou, na verdade, o xalano foi mais um, na verdade, não se transformou em um ciclone, foi vento a válido, pelo que nós percebemos, houve muita chuva, algum vento, mas não criou nenhum problema nas infraestruturas, penso que não. Pouco tempo depois, comunica-se a questão do Eloísio. Eloísio tinha características que as que tinha, um ciclone, a informação circulou, e, atenção, as pessoas, as pessoas, levaram a sério, levaram a sério, protegeram as suas infraestruturas de várias maneiras, uns que protegiam os vidros, puseram-os contraplacados, outros, nos tetos, puseram arreias, sacos de areia, para proteger os seus tetos entradórios. Sobretudo, aconteceu o fenómeno, que provavelmente foi muito mais longo, muito mais longo, que o Idai. O Idai, as horas que teve, fez os estragos que fez, efetivamente, porque nós não estávamos, nós não éramos resilientes a fenómenos de género, não tínhamos construção resiliente, não tínhamos as nossas infraestruturas, os nossos projetos, algumas coisas tangíveis, não estavam muito bem seguras. O Idai, as horas que teve, fez os estragos que teve, O Idai, as horas que teve, fez os estragos que aprendíamos mais amplio, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto